Finalizamos a marroá. Olha só esse resultado, gente. Bancos em couro, 100% legítimo, com logo. Costura verde personalizada. Também fizemos aqui o revestimento do volante, com a costura verde, pra combinar aqui com os bancos. A forração do carpete personalizado. Olha só esse acabamento incrível, gente. Também aqui o jogo de tapete, com a logo. Vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. Olha só o banco. Ficou top, gente. Sensacional. Show de bola. É isso aí, pessoal. Mão alto couro, seu carro em boas mãos. Até mais. Tchau. Tchau.